Hoje eu quero falar de dois perfumes contratipos da Avelaneda Perfumes que me surpreenderam bastante e são perfeitos para o uso diário, dia a dia, perfumes frescos. Bora conferir. Fala perfumólatra, tudo bem com vocês? Hilario Júnior aqui trazendo hoje a resenha dupla. É, eu quero economizar tempo aqui e fazer resenha de dois perfumes que eu já testei, que são da Avelaneda Perfumes, inclusive link aqui no topo dos comentários junto com o cupom perfumólatra para garantir aí seus 10% de desconto e ajudar a reforçar a parceria do canal com a marca, tá? Inclusive já vai se inscrevendo aí, seja mais um perfumólatra aqui no YouTube e também no nosso Instagram, arroba o perfumólatra porque eu quero falar de Legacy da Avelaneda Perfumes, que é um contratipo desse aqui, ó. Invictus Legend. Precisava? Óbvio que precisava, né? Com certeza. O Invictus Legend, ele é o meu Invictus preferido. Eu gosto demais dele, tá? Vamos pegar aqui o Legacy primeiro. Gente, que delícia. Já está testado, tá bom? E aí você pode estar se perguntando, pô, mas você falou que é perfume fresco para o dia a dia. Eu até acho o Invictus Legend fresco sim, só que ele acaba tendo uma pegada mais achicletada, adocicada, que não dá para usar no calorão, tá? Mas aqui a gente não está fazendo resenha do Invictus, a gente está fazendo resenha do Legacy. E o Legacy tem um cheiro muito parecido, porém, vamos lá. O que é que esse perfume tem? Ele é amadeirado, se eu não me engano, tem um pouco de madeira de sândalo, né? Inclusive, quanto mais eu uso o Invictus Legend, mais eu vejo que ele tem similaridades aí com o novo Invictus Parfum, tá? E aí, tudo bem. A gente tem um lado aromático também, um lado aromático meio inusitado de uma folha de louro, que na hora que esse perfume aqui seca, fica até... Dá até para estranhar um pouco, mas não é ruim, não. Mas o principal dele é a nota de toranja. Uma nota de toranja brilhante e bastante achicletada. A gente tem tudo isso aqui, só que eu trocaria o bastante achicletada por levemente achicletada, essa toranja aqui. Então aí, vocês já pegam a diferença, né? As diferenças principais dos dois. Ou seja, esse aqui, o perfume da Avelaneda Perfumes, ele acabou ficando menos adocicado e um pouco mais leve. E é óbvio que o Invictus, então, vai ter um pouco mais de intensidade ali na pele. Mas o perfume da Avelaneda também não fica tão para trás, não, tá? E a qualidade que eles colocaram aqui é absurda. Inclusive, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? O Invictus Tradicional é um bom perfume? É, isso aí é inegável. Só que eu acho ele bastante sintético e já é um perfume que muitas pessoas, entre aspas, né? Das pessoas que procuram por perfumes importados, acabam indo no Invictus porque é um perfume mais popular. Então, o que eu tenho para falar para vocês aqui é que em termos de qualidade, aí eu não vou comparar com esse, tá? Comparado com o Invictus Tradicional, isso aqui, gente, tem muito mais qualidade. Ah, mas você está falando, então, que o Contratipo é melhor do que o Original? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que é muito melhor. Vocês ouviram bem. É muito melhor. E esse aqui, gente, é uma versão mais atualizada do Invictus, embora não seja um perfume tão novo assim. Então, eu acho o seguinte. O que acontece? O Invictus Legend, infelizmente, está descontinuado. É muito difícil achar. Se achar, ok, você vai ter um perfume mais achicletado, mais intenso, tá bom? Que vai até projetar mais. Agora, se você tiver em dúvida lá no Invictus, gente, esse aqui, para mim, é muito melhor, tá? E ele é muito melhor mesmo. Ele é delicioso. Só para resumir aqui. A questão da fixação dos dois, eles fixam basicamente a mesma coisa. Eu acredito que o Invictus vai fixar uma horinha a mais na intensidade. O Invictus também, ele vai levar a dianteira aí, porque, por conta desse toque mais achicletado, mais agressivo, e até mesmo mais doce na abertura, não tão doce assim, ele vai ficar mais intenso na pele e projetar um pouco mais também. A gente precisa também ser sincero e falar tudo aqui. Agora, que tem muita similaridade? Tem. E ele ficou melhor, na minha opinião, para usar no dia a dia, justamente por conta desse tom achicletado que está aqui um pouco mais diminuído, né? Agora, vamos para a resenha do outro. E o outro, gente, é o Roma. Vou deixar aí na tela a inspiração dele, que é o Profumum Roma Aquaviva, tá? Gente, precisava de um contratipo desse, né? Precisava. Ele é aquele cítrico majestoso, na vibe de Sérgio Of Renascença e tudo mais. É na vibe, tá? Não é a mesma coisa. Que a gente tem cheiro de limão, casca de limão. É um perfume cítrico bem agressivo e super intenso também. E aí, vai ter diferença? Vai ter diferença. A gente está falando aqui de um contratipo e um perfume de nicho. Só, gente, que a diferença gritante de preço é injustificável, o que o pessoal da Avelaneda fez aqui. Porque a qualidade desse limão é absurdamente boa. E é muito, muito parecida. O que é que eu peguei de diferença aqui? O cedro, né? Que tem um lance aqui amadeirado de madeira de cedro, que lá no perfume de nicho vai trazer um pouco daquele cheiro de marcenaria, né? De pó de cerro. O cheiro do cedro é esse mesmo. E é bem agressivo. Só que aí, depois de mais ou menos umas três horas de aplicação lá no perfume de nicho, essa nuance da madeira de cedro, ela já aparece. Aparece com bastante intensidade. Aqui, aparece com muito mais leveza, tá? E esse lance aqui da madeira de cedro vai aparecer com um pouco mais de intensidade lá para o final da vida da fragrância. E aí, eu vou precisar falar para vocês e aí eu não quero nem saber o que vão colocar aqui no comentário. Ah, é isso, é aquilo. Gente, muito mais intenso do que o próprio perfume de nicho. E com essa similaridade gritante aqui dessa nota de limão, esse perfume aqui, gente, fica irresistível aí para usar no calor, tá? Isso aqui ficou uma perfeição de contratipo. Olha, gente, que limão maravilhoso, cara. É um limão perfeito mesmo, muito gostoso. Ele tem praticamente zero dulçor e ele tem um lado verde que já até falei em outro momento para vocês quando eu estava falando sobre o nicho que eu achava que era o pentgram, que é muito parecido com o pentgram, né? Mas ali está falando que é cipreste e tudo mais e realmente dá para ver esse lado meio gelado, meio canforado, verde, sabe? Isso aí também está tudo ok. O diferencial entre um perfume e outro é justamente essa questão da madeira de cedro. Aqui no perfume da Avelaneda, no Roma, esse lado do limão, gente, ele vai durar mais tempo, ele vai segurar a intensidade mais tempo na pele do que o próprio perfume de nicho. Eu fiquei besta. E assim, não é novidade uma marca de contratipo fazer isso, né? É um perfume que fixa mais, que é mais intenso. A novidade para mim é ele ser mais intenso e garantir similaridade. Isso aqui realmente ficou muito bom, gente. Então é isso. Perfume cítrico, verde, amadeirado. Lá no nicho, cítrico, verde, amadeirado, com amadeirado mais intenso e um cedro mais aparente. Se ele é cítrico, amadeirado, ele é bastante fresco, ele dá para usar no dia a dia e é um perfume bem casual também, tá, gente? Eu não vejo nenhuma formalidade nisso aqui. Terno e gravata, nada disso. Aqui é bermuda e chinelo, praia, dia a dia, trabalho. Cara, perfumaço, com uma fixação aí que ultrapassou um pouquinho das oito horas. O perfume Profumum Roma, também, o nicho, ultrapassou, chegou, na verdade, nessas oito horas também, só que com menos intensidade na pele. Isso precisa ficar muito claro pra vocês verem como que esse contratipo ficou. Bom, fechamos aqui a nossa resenha. Tá chegando mais perfumes da Avelaneda. Em breve, vou começar a fazer listas pra vocês, que eu sei que listas vocês engajam mais, otimiza o tempo, né? Por isso que eu fiz resenha de dois perfumes totalmente diferentes aqui. Um não tem nada a ver com o outro, mas eu quis trazer essa resenha dupla até pra adiantar um pouco mais o lado de vocês e o conteúdo também. E o link do site da Avelaneda tá aqui no topo dos comentários, junto com o cupom PERFUMOLATRA que te dá 10% de desconto. Se você ainda não é inscrito, se inscreva pra gente chegar aos 40 mil inscritos o quanto antes. Muito obrigado. A gente se vê na nossa próxima resenha.